Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Rania é chata, é um engenho e seu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor Rania é chata, é um engenho e seu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Rania é chata, é um engenho e seu palo é o extintor Rania é chata, é um engenho e seu palo é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Rania é chata, é um engenho e seu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor Rania é chata, é um engenho e seu palo é o extintor Rania é chata, é um engenho e seu palo é o extintor Rania é chata, é um engenho e seu palo é o extintor Rania é chata, é um engenho e seu palo é o extintor Rania é chata, é um engenho e seu palo é o extintor